Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Wacky e galera, bem-vindos de volta a mais um episódio do nosso guia para iniciantes aqui jogando Europa Universalis 4 com vocês. Ah, isso que é um prazer ter vocês comigo. Galera, no último episódio nós declaramos guerra em Clemson, eu expliquei bastante ali sobre Clems, sobre como declarar essa guerra, sobre como fazer uma invasão naval, espero que vocês tenham tirado as dúvidas aí de vocês, né? E neste episódio nós vamos continuar com a nossa guerra, eu vou explicar um pouquinho mais, eu gostaria de chegar neste guia, pelo menos até a parte onde nós vamos escolher nossos primeiros grupos de ideias, para eu dar uma passada geral nos grupos de ideias e tudo mais, também na parte onde a gente começa a colonizar, tá bom? Nós provavelmente vou conseguir até essa parte, daí a gente vai encerrar o guia e vocês podem curtir o restante aí para ganhar mais experiência dentro do jogo, nas minhas próprias séries no canal, tudo bem? Então, bora para o vídeo, galera. Beleza, galera, estamos aqui, né, em cima de Clemson, estamos em guerra, só para relembrar, apertei o mapa diplomático aqui, tá, galera? Cliquei em Portugal, apertei o mapa diplomático. Então, essa parte vermelha aqui são as nações da guerra, em particular nós estamos em guerra contra Clemson e Djerid, que é aliado de Clemson, né? Contudo, Clemson também está em guerra contra Marrocos e todos os passados e contra a Tunísia, né? A gente acabou nos aproveitando aqui deste momento para declarar a guerra em Clemson. E, galera, dentro do Europa Universalis IV, uma das grandes sacadas é você saber quando declarar, quando declarar a guerra, qual que é o melhor momento. É aproveitar essas oportunidades que abrem, né? Porque mesmo quando você está com uma nação menor e vai enfrentar uma nação maior, dependendo da janela de oportunidade que você espera, você ainda terá vantagem na sua guerra, certo? Então, isso aqui é uma das grandes vantagens. E, galera, uma das coisas que eu queria comentar aqui inicialmente, né, acho que eu já comentei, comecei a falar pelo menos, clicando no botão direito aqui em cima de Castela, aparece em vermelho tudo. que Castela considera zona de interesse, tá vendo? E amarelo é uma zona de interesse menor, certo? Então, em vermelho é zona de interesse, né, de vitalício, assim, vital. E em vermelho é a zona de interesse menor, certo? Nós também podemos avisar a IA onde é a nossa zona de interesse. Em particular, né, clicando aqui com o botão direito em cima da nossa nação e clicando aqui, ó, diplomatic feedback, nós podemos sentar e falar, olha, a Genoa é uma zona de interesse pra mim, né, eu só cliquei aqui, galera. Ou então eu posso clicar aqui e falar, ó, não, Granada é a minha zona de interesse, sai fora, Castela. Ou então falar, não, essa zona aqui, ó, é a minha zona de interesse, porque é a zona desse trade node. Enfim, dá pra você avisar isso pro jogo, tá bom? Então, o fato é, quando você divide muitas zonas de interesse com uma IA, com uma outra nação, igual o caso aqui que eu estou dividindo toda essa zona de interesse aqui com Castela, tá vendo? Castela começa a não gostar muito da ideia, né? Daqui a pouco nós vamos ver que vai aparecer uma opinião negativa aqui por dividirmos a mesma zona de interesse. Vou soltar o jogo aqui, deixar as coisas acontecerem, deixar o próximo tique mensal, que eu vou mostrar pra vocês que já deve ter mudado alguma coisa ali, olha só. Tá bom, então, aparentemente, ele não tá se importando. Aparentemente, ele não se importou, galera. Geralmente, ele se importa, tá? Geralmente, ele se importa. Mas ok. Em algum momento, provavelmente, ele vai começar a se importar, de compartilhar os mesmos zonas de interesse aqui. Deixa eu ser mais severo aqui, então. Já que ele não se importa, eu vou colocar aqui toda essa zona aqui de meu interesse. E de fato é, galera, tá? E de fato, eventualmente, toda essa zona... Pronto. Isso aqui é do meu interesse, Castela, e aí? Você vai ficar incomodado ou não vai? Aparentemente, não. Aparentemente, ele não se importa. Beleza. Geralmente, ele se importa, galera. Eu prometo pra vocês que alguma coisa aconteceu aqui, né? Marrocos tá ganhando em 89% de Tlemcen. Em particular, a capital aqui de Tlemcen é deles, né? Então, isso dá um enorme war score pra eles. E fora que o Orgol, que é essa província aqui, também é deles. Então, eles conseguem lidar bem com isso aqui. Galera, eu poderia aproveitar um momento aqui, por exemplo, né? Pra declarar guerra contra o Marrocos. Eu poderia aqui declarar guerra contra o Marrocos, posicionar meus soldados onde eu pego os soldados deles um pouco desprevenidos, eu diria, né? E eu poderia declarar essa guerra aqui pra tirar ele, tanto da guerra de Tlemcen, né? E também tirar pro vento que os soldados deles estão espalhados, não estão posicionados. Eu poderia fazer isso agora, tá? Só que como isso é um conceito um pouquinho mais avançado, eu não vou fazer, né? Mas se fosse uma play normal minha aqui, provavelmente eu faria, tá bom? Isso aqui, galera, é um eventozinho que acontece. Você pode pagar dinheiro e prestígio pra ganhar lealdade e influência com um certo estado, ou você simplesmente deixa ele ganhar influência e pronto. Bom, eu não vou pagar dinheiros pra um estado ganhar influência, eu não acho que vale a pena, né? Então, deixa assim por enquanto, tá ótimo. Se as coisas acontecerem, eu preciso... Provavelmente esse forte que vai ter que cair para que Marrocos faça alguma coisa. Enquanto esse forte que não cair, Marrocos não vai fazer nada. Deixa assim por enquanto. Então, estamos também farmando um pouquinho aqui de favores com Castela, né? Porque caso a gente declare guerra contra Marrocos, nós queremos que Castela venha com a gente. Vai ser bem importante. Caso a gente vá... Eu não vou tirar proveito aqui, igual eu tô falando. Eu poderia declarar essa guerra sozinho, tirando proveito do mau posicionamento de exército deles, tudo mais. Travando batalhas ali que eu sei que eu vou ganhar. Contudo, a outra maneira também que é um pouco mais interessante é envolver Castela aqui, deixar Castela jogar os homens deles nessas outras nações e eu não ter tantos gastos. É interessante dessa forma. Vamos olhar aqui. Esse Luntem aqui já acabou. Aqui tem um pouquinho. Nas outras províncias, praticamente em todas, tem um pouquinho. Mas aqui já acabou que tem mais gente. Bom, o novo Papa foi eleito. Em particular, o Papa da Inglaterra, galera. Olha só. Tá vendo? Agora, essa é a questão. Será que a França vai ser excomungada? Porque quando você tá em controle... Deixa eu ver. Deixa eu ver como é que é a relação da França com os Estados Papais. Já vou mostrar onde eu cliquei aqui direitinho, galera. Tá? Eu vou mostrar aqui direitinho. De Papaios Tens. Não. A relação da França com os Estados Papais é boa. Então... Ela não vai ser excomungada. Galera, é o seguinte. Olha só. Dá pra você saber, mais ou menos, como que tá o nível diplomático de uma nação com outra. Certo? Existem algumas formas. A primeira forma é... Existe um mapmode... Deixa eu achar. Esse aqui. Pronto. Isso aqui... Quantas... As demais nações gostam de mim. Certo? Em particular, em verdinho. É porque a minha relação tá muito boa. Minha amarela, a relação tá neutra, né? Em vermelho, a relação tá bem ruim, né? A outra nação, provavelmente, me odeia. Quanto mais verde, melhor. Quanto mais vermelho, pior. Basicamente isso, né? Então, esse mapmode aqui. Mapmode opinião. Ele me dá exatamente essa noção. Qual que é a opinião, por exemplo, dos Estados Papais com a França. Tá vendo? A galera gosta da França, no geral. Então, provavelmente, a França não vai ser excomungada mesmo. A Inglaterra sendo... Controlando a Cúria aqui. Certo? Contudo, galera, olha só. A outra maneira de eu saber isso mais precisamente... Eu vou clicar com o botão direito aqui. Nós vamos aqui na questão de opiniões, né? Opiniões em relação à França. E aqui mostra exatamente qual é o número, tá? De opinião em relação à França. De outras nações em relação à França. Então, por exemplo, Aken... Aliás, vamos olhar aqui. É, vamos com Akenas. Aken é 10 de opinião. Aken tem 10 de opinião em relação à França. Já a França tem 25 de opinião em relação à Aken. Ah... Eu ia errar, eu ia errar. Ah, olha só. Clicando com o botão direito aqui em Aken, né? Eu também consigo ver em relação à França. Vai estar ao contrário agora, galera. Obviamente. Em relação à França, olha só. 25 de opinião. Tá aqui embaixo. Aliás, isso aqui é em relação à mim, tá, galera? Importante entender isso aqui. Isso aqui é em relação à mim. Isso aqui é em relação à França. 25 e 10. Certo? Então, pronto. Outra forma também que dá para fazer, de novo, né? Fazer isso. A gente sabe mais ou menos como que está a relação. A França. A gente olha para Aken. Cara. Tá vendo? Opinião. Akeniana em relação à França é de 10. Eles são da mesma religião. Agora, se eu clico em Aken, em particular. Opinião da França em relação à Aken é 25. Porque eles são da mesma religião. Tá certo? Perfeito, né, galera? Isso é... É uma mecânica boa. É um bom map mode para se ter em mente. Vou olhar aqui, galera. Tem 42% a Siege aqui. Tá? O nível do Siege. Isso aqui provavelmente daqui a pouco vai cair. Provavelmente daqui a pouco já vai cair isso aqui. Essa telinha aqui, galera. Opa. Eles tiraram... É, eles saíram da guerra e eles pegaram... Eles pegaram tudo isso aqui. Tá vendo? Uau. Olha só. Uma, duas, três, quatro províncias de uma vez. Uau, uau, uau. Inesperado. E deram essa província aqui para a Tunísia. Esse forte e aqui para a Tunísia. Então a gente vai fazer pouco aqui, né? Acaba que a gente vai fazer pouco aqui. Então já está tomada. Eu, em particular, vou... Vocês, você pode me dar acesso militar? Provavelmente não, porque você é meu inimigo, né? Ó, ele me daria. Então, já que ele me daria esse acesso militar, deixa eu chamar esse cara de granada de volta. Por favor, me dê o acesso militar. Eu preciso passar aqui para tirar esse cara da guerra. Preciso passar aqui para tirar esse cara da guerra. Então vamos passar. E deixa eu voltar esse cara para granada... Continuar. Tá, esse evento aqui eu já vou explicar. Eu vou explicar o que acontece ali. Vamos voltar ele aqui para granada para continuar a nossa Spy Network. Tá vendo? Spy Network continua ali. Evento, se você quiser ler, fique à vontade. Mas o importante é isso aqui. Ou você vai ter mais dois de National Unrest. Até 1453, ou seja, por 5 anos. Ou você vai perder 10 de prestígio. O que acontece, galera? National Unrest, se a gente clicar em uma província... Eu acho que eu já falei sobre isso, eu não tenho exatamente certeza. Mas o Unrest, ele fica aqui, ó. E quando você ganha National Unrest, Significa que esse mais dois de rebelião vai ser aplicado a toda a minha nação. Certo? Então cada uma das minhas províncias vai receber mais dois de National Unrest. Eu consigo ver esse National Unrest também nessa aba aqui, ó. Certo? Também consigo ver como que está esse modificador de National Unrest. Por enquanto ele está negativo. Não significa que é exatamente bom, tá? Geralmente você quer ele bem negativo. Porque ele que vai suprir os Unrests que normalmente você já tem. Por exemplo, aqui tem um Unrest de uma cultura não aceita. Porque a cultura aqui é marroquina, né? Então isso já me gera dois de Unrest, certo? Aí por conta do meu National Unrest ser negativo, isso aqui é mitigado. O fato é, dois de National Unrest positivos ali, né? Significa maior chance de rebelião. Por isso que é até vermelhinho ali que aparece. E isso é muito ruim, tá, galera? Trocar dez de prestígio por dois de National Unrest é tipo maravilhoso. Obviamente a gente quer trocar esses dez de prestígio por esses dois de National Unrest. Galera, vamos... Por que que... Ah, tô de... Pra mim que tinha parado a Siege aqui por algum motivo. Sem entender o qual. Aqui, como é que tá? 996 pessoas ali. Forte, ok. Deixa eu começar a fazer Siege ali também. Legal. Tá vendo esse cara aqui, galera? Porque é um soldado que eles acabaram de treinar, tá vendo? Vou pegar meus soldados, tá? Vou esperar mais um dia, porque ele acabou de batalhar, tá? Então ele ainda não faz nada. Aí quando aparece essa tela aqui eu consigo movimentar ele. Eu vou pegar aqui e pegar um desses regimentos e trazer pra cá. Eu vou pegar mais um desses regimentos e deixar aqui. E esse cara aqui, ó, ele tá vindo pra essa província, tá vendo? Vou esperar ele travar a movimentação dele. O que que é travar a movimentação? É aparecer aquele cadeadinho, olha só. Pronto. Travou a movimentação. Significa que agora ele não consegue recuar, né? Ele tem que completar o movimento até Tatooine. Tatooine. Coisa. O nome dessa província. Então o que que eu vou fazer? Eu vou destruir essa unidade aqui e voltar pra cá, certo? Como que eu fiz isso? Eu segurei Shift, tá, galera? Cliquei aqui primeiro. Depois segurando Shift eu cliquei aqui. Certo? Perfeito. Destruí esse exército. Ele já se entregou ali, né? Já viu que não vai ter muito jeito de correr. Perfeito. Destruí. E agora eu tô voltando pra cá. Galera, por que que eu coloquei uma unidade aqui? Porque isso evita que essa nação treine regimentos nesta província. Lembra que pra treinar regimentos, né? Eu vou até mostrar aqui pra vocês. Pra treinar regimentos eu treino na província, né? Então agora essa província aqui tá treinando um regimento. Inclusive fica o Blacksmith ali, ó. Quando eu tenho uma unidade hostil em cima dessa província, eu não consigo treinar esse regimento. Ou se eu treinar, né? O regimento vai nascer e vai morrer, certo? Não dá tempo dele fazer nada. Nós temos pontos administrativos suficientes pra passar isso em tecnologia administrativa. Então vamos sim pegar isso aqui. Não tem por que não pegar. E fora que pegar agora, eu vou ganhar 4 de Innovativeness. Tá vendo isso aqui, galera? Innovativeness é esse ponto aqui. É esse bônus aqui. Em particular, quanto maior o seu Innovativeness, maior é o desconto que você tem em tudo que você tem que pagar pontos monárquicos, né? Em particular, você compra tecnologias gastando pontos monárquicos, né? Tecnologia administrativa com pontos administrativos, tecnologia diplomática com pontos diplomáticos e tecnologia militar com pontos militares. Então se você tem muito Innovativeness, ele vai de 0 a 100, tá? O Innovativeness. Você tem muito Innovativeness, quer dizer que você vai ter muito desconto nessas coisas, tá bom? Então, acumular Innovativeness é uma boa coisa no geral, tá? Ah, Waka, vai ser sempre que vai ser bom acumular Innovativeness? Às vezes o preço que você tá pagando é muito caro. Então vale a pena você não pagar esse preço pra não acumular esse Innovativeness, certo? Então tudo vai da sua estratégia. Você tem que ponderar quando que vai ser bom e quando que vai ser ruim, tá? Nesse caso aqui pra gente é bom. E fora que, pegando a tecnologia, nós vamos estar à frente do tempo por 5 anos nessa tecnologia. E o fato de estarmos 5 anos à frente do tempo vai me dar esses bônus aqui. Um enorme bônus aqui na eficiência de produção e também vai diminuir minha corrupção ali passivamente, né? O que é maravilhoso. Então vamos aceitar isso aqui, galera? Olha só. Nossa produção aqui tem mais 2% só positiva, tá vendo? Por causa da minha tecnologia. Então ao pegar isso aqui, vou pegar, ok? Vou ir pra 22, tá vendo? Então o fato de estar 22% aqui me deu uma bela grana. Então assim, estar à frente tecnologicamente falando é um ótimo jeito também de ir bem aqui dentro do jogo. Deixa eu lidar esses exércitos. Eu vou segurar... Galera, é o seguinte, olha só. Olha só. É um conceito importante, tá? Repara que clicando nesse exército aqui tem duas divisões, tá vendo? Tem duas divisões que tem menos de mil soldados, certo? O que que acontece, tá? Esse ponto aqui é um pouquinho mais avançado. Se você quiser saber mesmo, procura meu guia de combate terrestre que eu tenho aqui no canal. Lá eu explico exatamente o que eu vou falar aqui, mas com mínimos detalhes, né? Mas só pra você entender, de maneira geral, tá? Um regimento, né? Uma divisão com mil soldados, ela vai lutar melhor do que uma divisão com menos de mil soldados, certo? Ponto. Aceita isso, tá bom? O Combat Strength de uma divisão com mil soldados é melhor do que uma com menor que mil soldados. Assim como que o Combat Strength de uma divisão com 981 soldados é melhor do que uma divisão com menos do que isso, certo? Ponto. Aceitem isso. Então, galera, volta e meia, você vai querer que o máximo das suas divisões tenham mil soldados, né? Mesmo que você tire de um e mande pro outro. E pra isso serve esse botão aqui, tá? Esse botão, galera, se eu apertar ele, né? Mas como é que eu vou explicar? Eu deveria exemplificar melhor. Aqui não vai dar pra exemplificar direitinho, tá, galera? Mas o fato é, clicando nesse botão aqui, tá? Segura Shift quase sempre, galera. Aceita isso, segura Shift. Depois eu vou mostrar qual que é a diferença de segurar a Shift ou não, tá? Eu espero mostrar aqui ainda nesse guia. Por enquanto ainda não vai dar pra mostrar a diferença. Mas segura Shift e clica nesse botão aqui, ó. Repara que todas as divisões de cima ficaram com mil soldados e essa aqui ficou com bem menos de mil. O que aconteceu, galera? Houve um balanceamento aqui. Foram tiradas divisões das divisões de baixo pra aumentar as de cima, tá? Aliás, perdão. Foram tirados homens da divisão de baixo pra aumentar nas divisões de cima. Dessa forma, todas essas divisões de cima ficaram com mil e essa aqui ficou com 900. Bem como aqui, né? Se eu apertar aqui também, Shift, cliquei, ficou com 906 aqui e essa aqui ficou com mil, certo? Lado bom, galera. Lado bom também de se fazer isso. Lembra que eu falei que pra recuperar homens, pra recuperar o seu exército, né? Você tira do seu Manpower, você tira desse pool aqui, dessa quantidade de reserva que você tem? Pois bem, se todas as suas divisões têm 10, estão machucadas em 10 unidades, por exemplo, né? Significa que cada uma delas vai receber 10, certo? Ou seja, basicamente você vai estar drenando do seu pool de Manpower rapidamente, né? Mas uma vez que você faz dessa forma assim, ó, uma divisão, ela tem uma quantidade máxima que ela consegue recuperar, né? Essa quantidade máxima tem alguns modificadores, eu posso mostrar pra vocês depois. É um modificador de reenforço. Deixa eu ver se aparece aqui. Acho que ele não aparece aqui. Bom, tem um outro lugar que aparece. Depois eu mostro pra vocês. Mas o fato é, existe uma quantidade máxima que essa divisão aqui pode receber do seu Manpower por mês, certo? Então no próximo mês, se eu tivesse lá mil divisões com 10 machucadas e agora eu só tenho uma machucada desse tanto, significa que eu vou tirar muito menos do meu pool de Manpower, certo? E isso dá um belo controle de Manpower. Isso aqui é um pouquinho mais complexo, um pouquinho mais difícil de entender. E aqui não tá no ponto, no melhor ponto pra eu exemplificar isso. Mas o fato é, o controle, o controle de Manpower que você gasta, né? Todo mundo reclama, galera, que quando vai pra guerra no Europa Universitários 4, principalmente no início do jogo, você sempre fica sem Manpower, né? E aprender a manipular isso aqui, aprender a tentar não ficar sem Manpower, é um grande salto também dentro do jogo. É um daqueles spikes. Lembra que eu falei que quando você tá controlando a Agressiva Expansion, você praticamente tá no último spike do jogo? Então, talvez um dos primeiros spikes aqui do jogo seja controlar o Manpower. Uma vez que você consegue controlar o seu Manpower, isso vai te dar uma enorme vantagem. Galera, repara, eu farmei 10 de favores aqui com Castela, né? E automaticamente apareceu isso aqui. O que o que tá falando? Tá falando que eu posso chamar Castela pra minha guerra, ó. Call to Arms, tá vendo? Se eu clicar aqui, ó. Clicar aqui, ó. Abre Castela que eu posso chamar ele pra minha guerra. Só que não vale a pena chamar Castela pra minha guerra agora. A guerra contra Marrocos vai ser muito mais importante. E aparentemente agora, Castela também quer quebrar a aliança comigo. Por quê, galera? Por quê? Olha só, olha só. Vou olhar aqui. Ah, não vai aparecer aqui. Vai aparecer aqui, galera. Aliança Breaking, né? Por que que ele quer quebrar a minha aliança comigo? Basicamente, né? A gente tem menos 120 ali de opinião em relação a manter uma aliança, porque ele considera as mesmas províncias como vital que eu, certo? Então, eu coloquei isso aqui de propósito, né? Vamos olhar aqui Castela de novo. O que que ele tá considerando como vital? Olha só. Um monte de província, certo, galera? Um monte de província, né? Então, o que que dá pra fazer? Dá pra eu clicar aqui e, por exemplo, abandonar algumas províncias aqui e, de repente, ele já começa a considerar, né? A manter a nossa aliança, olha lá. Agora ele tem um desejo positivo de manter a nossa aliança. Então, provavelmente, ele vai manter. Pronto. Deu só? Foi importante isso aqui aparecer. Bem importante. Foi bem legal. Vamos tentar tirar esse cara aqui da guerra? Deixa eu chamar o cara de granada de novo. Volta. Ele aqui rapidinho. Perfeito? Me chamamos. Eu consigo tirar esse cara da guerra. Deixa eu ver se ele me daria alguma coisa. Ele me dá uma grana, né? Vou pegar uma grana aqui dele. Ele não dá essa quantidade de grana. 20 do catos. Tá bom. A gente diminui. Não precisa de muita coisa, não. Eu só quero, basicamente... Cara, meu mouse tá muito bugado. Muito bugado. Ele vai me dar 12 do catos se sair da guerra. Tá ótimo. E pra mim tá perfeito. Eu só precisava tirar ele mesmo da nossa guerra. Seria interessante. Obrigado. Ok? Além disso, galera, eu preciso cancelar meu acesso militar aqui. Ah, inclusive a própria Tunísia já cancelou. Ela já decidiu cancelar por si própria. Ah, perfeito. Vamos esperar nosso carinha voltar. Carinha voltou. E agora vamos mandar um tratado de paz. Atlântico. E galera, lembra que eu falei que a gente não ia poder pegar nenhuma província? Então, pois bem. A gente não pode, tá? Ah, então existe algumas opções aqui muito interessantes de se fazer. Uma das primeiras opções é fazer o Millie Eight. Millie Eight, basicamente, vai me dar 30 de Power Projection. 30 de Power Projection vai me colocar acima de 50 de Power Projection, né? Que é um ponto bem interessante pra formar mais pontos monarcos, como eu disse lá no primeiro episódio. Contudo, galera, isso também... Contudo, não. E isso também, né? Ademais, adiante, isso também me daria isso aqui, galera. Eu cliquei aqui em Age of Discovery. E Age of Discovery tem diversas mini missões aqui que a gente precisa fazer. E uma das missões é humilhar um rival, tá vendo? E, em particular, humilhar um rival significa cumprir isso aqui e cumprir isso aqui significa farmar mais rapidamente esplendor, né? Por exemplo, presente em dois continentes, isso aqui, o fato de eu estar presente em dois continentes, o fato de eu ter cumprido essa missão, me dá mais dois de esplendor mensal, tá, galera? Então, farmar esses esplendores é uma coisa ótima porque com 800, se não me engano, exatamente 800 de esplendores, eu posso pegar algum desses bônus aqui, que são os chamados bônus de era, tá vendo, galera? Então, os bônus de era. As eras mudam de tempos em tempos, certo? É importante entender isso. Dura mais ou menos 100 anos cada era. Mas tem a era da descoberta, a era da reformação, a era do absolutismo e a era da revolução, certo? São quatro eras aqui. E o fato é que esses bônus aqui são muito bons, né? E em cada era, muitas vezes, existem alguns bônus que só determinadas nações podem pegar. E aqui na era da descoberta, existe esse bônus aqui, ó, que somente Portugal pode pegar. É um bônus extremamente forte que vai me ajudar a colonizar mais rápido, né? Então, existem sim coisas aqui que eu quero fazer, mas nós temos tanto a opção de humilhar o rival aqui, né? E ganhar Power Projection. E a outra opção que nós poderíamos ter também é Show Strength, que me daria também Power Projection, né? Mas, principalmente, galera, me daria pontos monárquicos, 100 pontos monárquicos de cada um. Pra isso, eu preciso de 100, né? Isso aqui gasta 100 do meu War Score, então eu não vou poder pedir mais nada. A outra opção que eu poderia fazer é humilhar e pegar grana. Vamos ver quanto de grana que nós poderíamos pegar. 45 do caso. E aí já é uma boa grana, não é uma grana ruim nesse início, não. Além disso, nós poderíamos pedir aqui reparação de guerra. Que, basicamente, essa nação vai ter que ficar pagando ali, de mês em mês, um reparo de guerra por mim, por ter entrado em guerra comigo, né? Eu declarei guerra nele. É a vida. Então, isso aqui são todas as opções que nós poderíamos fazer. Em particular, a opção que eu estou mais interessado nesse momento é a de Show Strength por causa dos pontos monárquicos, por causa do prestígio a mais que nós vamos ganhar e por causa do Power Projection, tá? Então, vamos pegar isso aqui. Só que antes, galera, antes, vamos tirar meu exército daqui, tá? Tirar meu exército daqui, senão eu vou... Na verdade, eu não preciso tirar o exército daqui, não. A gente pode mandar esse tratado de paz. Vamos mandar esse tratado de paz. Bom, pronto. Entendi. Nós ganhamos aqui os nossos pontos e tudo mais, né? 100 de cada ponto monárquico e tudo mais. Ganhamos também o Distrita de Power Projection, o que significa que nós estamos girando mais pontos monárquicos agora, certo? E isso está ótimo. Contudo, eu não cumpri a minha missão de humilhante, certo? A missão de humilhante, ela ficou para mais tarde. Por que que eu fiz isso, galera? Bom, o Show Strength, aquele... Aquilo que nós pedimos ali na paz, né? Desses caras para cá. Eu precisava tirar os meus caras dali agora. O Show Strength, galera... Ah, eu capturei um navio aqui de comércio. Vamos proteger comércio aqui em Sevilla. O Show Strength, galera, ele é um tipo de tratado, tá? Que eu só consigo fazer caso eu declare guerra usando aquele Causes Belly que eu usei. O Causes Belly de humilhação, tá? É um único jeito, tá? Lembre-se, ele não é um rival válido mais. Quer dizer que abriu um buraco aqui para rivais, né? Vamos ver se eu posso colocar alguém. Em particular, aqui eu posso colocar a Tunísia. Vamos colocar a Tunísia, então. Nessa guerra aqui, galera, nessa batalha aqui, agora que eu vou travar, vou até ativar meus forts. Entrando aqui, nós vamos travar a próxima guerra contra Marrocos. É muito bom aproveitar esse momento aqui, porque Marrocos ainda não fez cores nessas províncias que ele pegou, certo? Significa que o Unrest, não dá para ver aqui, a gente não consegue ver aqui, mas eu sei que o Unrest dessas províncias aqui estão mais altos. Marrocos sofreu um pouquinho com a guerra, gastou um pouco de manpower, coisas desse tipo, certo? Então, declarar a guerra em Marrocos agora é uma ótima ideia, principalmente porque Castela vem junto, né? Então, sim, nós queremos declarar essa guerra aqui, por favor. Esse forte aqui já está sendo restabelecido. Sim. Restabelecido o forte aqui, que também é um forte. Nível 10. Nível 2, perdão. E esse cara está em tecnologia militar 3, né? É importante olhar os níveis tecnológicos desses caras. A gente não tem nenhuma surpresa aí. Lembrando, nosso adviso é lhe dar forte nível. Esperar esses caras. Demorando ali um pouco. Eu vou colocar... É sempre importante posicionar navios, coisas desse tipo. Deixa os caras chegarem, galera. E aí nós vamos fazer da maneira correta. Eu vou mostrar para vocês. Ok. Gente. Ok. Já está chegando. Chega aqui. Eu quero fazer siege em granada primeiro. Siege em granada vai ser bem mais importante do que esses siges aqui. Primeiro. Dando siege em granada, controlando esse estreito aqui, vai ser o suficiente para a gente ganhar essa guerra. Galera, é o seguinte, tá? A guerra contra Marrocos nós vamos declarar no próximo episódio, tá? Essa guerra vai ser uma guerra por Tangers. Isso aqui vai ser o meu objetivo de guerra. Eu quero pegar isso aqui o mais rápido possível. Eu tenho ali Spy Network o suficiente para, por exemplo, construir outro clan, né? Mas nós não vamos fazer isso. E eu quero mostrar para vocês o porquê no próximo episódio. Existe um porquê aqui, tá, galera? Porque eu estou armando essa rede de espionagem aqui no Marrocos, mesmo sem construir o clã. E eu vou mostrar para vocês. Galera, espero que tenham gostado de verdade. Mais que um prazer ter vocês comigo. Aquele abração do Aka. E até o próximo episódio. Certo? Até mais. Valeu.